Você está cansado de viver assim? Você está preocupado, pensamentos ruins Não sabe o que fazer com essa solidão Difícil pra você, essa situação Os sonhos foram embora, somente a dor ficou Projetos destruídos que o vento então levou Não perca a esperança, pois o sol vai nascer No meio dessa prova, Deus vai te surpreender Pare de chorar, chega de sofrer Jesus está aqui, veio te socorrer A dor foi embora, é o fim da provação Quando ele chega, vem de frente a solução Eu sei que tudo vai dar certo Deus vai te surpreender, vai te arrancar desse deserto Eu sei que a prova vai ter fim Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Eu sei que tudo vai dar certo Deus vai te surpreender, vai te arrancar desse deserto Eu sei que a prova vai ter fim Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Pare de chorar, chega de sofrer Jesus está aqui, veio te socorrer A dor foi embora, é o fim da provação Quando ele chega, vem de frente a solução Eu sei que tudo vai dar certo Deus vai te surpreender, vai te arrancar desse deserto Eu sei que a prova vai ter fim Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Eu sei que tudo vai dar certo Deus vai te surpreender, vai te arrancar desse deserto Eu sei que tudo vai te surpreender, vai te arrancar desse deserto Eu sei que a prova vai ter fim Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Eu sei que tudo vai dar certo Deus vai te surpreender, vai te arrancar desse deserto Eu sei que a prova vai ter fim Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Deus vai agir, Deus vai agir Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir Se Deus está contigo, então pra que ficar assim?